Cadê o Marcelo? Daqui a pouco você vai cantar, né Marcelo? Vou cantar essa você vai, tá? Vou cantar essa aqui pro Claudio aqui Aô meu amigão Tu quer o que? Sai a rodada aí? Coração... Ah, como é que? Coração de aço? Não sei isso aí... É coração de isca Tá bom? Vai madruguinha, vai madruguinha Vem! Um abraço, Cláudia! Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade Alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais é presente Quando se largou dele sofreu Quem fez por aqui Nem você foi eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na madriga Logo eu Que te amava e não via malícia Agora Cê fez meu coração de isca Vim o plano de isca Fiz a ponto pra ele voltar Eu já fiz o amor de ele aumentar Cê fez meu coração de isca E no... E no... E no... Ela fez o papel de no... Foi o Oscar de melhor atriz Pra você Tinha que ser Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na madriga Pra você Tinha que ser Pra você Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Foi o Oscar de melhor atriz Eee... Eeee... 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 Não foi não? Então você grava de novo aí, tá bom? Obrigado.